a relação entre a matemática e a sociologia. A matemática e a sociologia são duas disciplinas que à primeira vista parecem bastante distintas, enquanto a matemática é uma ciência que se concentra na análise quantitativa e na modelagem de fenômenos. A sociologia é uma ciência social que se concentra na compreensão dos fenômenos sociais, culturais e políticos que afetam as pessoas. No entanto, as duas disciplinas têm uma relação mais próxima do que se poderia pensar à primeira vista. A matemática pode ser utilizada para modelar e analisar os fenômenos sociais, enquanto a sociologia pode contribuir para a compreensão dos processos sociais que subjazem a criação e aplicação da matemática. Uma das áreas em que a matemática e a sociologia se relacionam é a estatística. A estatística é uma disciplina matemática que se concentra na coleta, análise e interpretação de dados. A sociologia pode utilizar a estatística para coletar e analisar dados sobre questões sociais, como desigualdade econômica, saúde pública e justiça criminal. A partir desses dados, os sociólogos podem obter insights sobre os padrões sociais subjacentes que influenciam essas questões. Outra área em que a matemática e a sociologia se relacionam é a teoria dos jogos. A teoria dos jogos é uma disciplina matemática que estuda a tomada de decisão estratégica em situações de interação entre indivíduos ou grupos. A sociologia pode utilizar a teoria dos jogos para entender a dinâmica de conflito e cooperação em grupos sociais como empresas, organizações governamentais e comunidades. A matemática também pode ser utilizada para modelar e simular fenômenos sociais complexos, como a propagação de doenças, o fluxo de tráfego ou a dinâmica das relações sociais. Esses modelos podem ajudar os sociólogos a entender melhor esses fenômenos e a prever seus resultados, permitindo que as políticas sejam planejadas e implementadas de forma mais eficaz. Por outro lado, a sociologia pode fornecer insights valiosos para a compreensão da matemática como uma atividade social. A sociologia pode explorar como as normas e valores sociais influenciam a criação e aplicação da matemática. Por exemplo, a sociologia pode estudar como as desigualdades sociais afetam o acesso à educação matemática ou como as políticas governamentais influenciam a produção e uso de pesquisas matemáticas. Em resumo, a relação entre a matemática e a sociologia é complexa e multidimensional. Embora essas disciplinas possam parecer distintas, elas podem se complementar de várias maneiras. A matemática pode ser usada para modelar e analisar fenômenos sociais, enquanto a sociologia pode fornecer insights valiosos sobre os processos sociais subjacentes à produção e aplicação da matemática. Juntas, essas disciplinas podem ajudar a entender melhor o mundo social que nos rodeia.